E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff, o Updesign, eu sou o David Arte. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre design, wax, soft skill, hard skill, assuntos relacionados à nossa área, ao mercado, à nossa carreira de designer, carreira de tecnologia também. Seja bem-vindo a mais um episódio. Olha, tá um calor do caramba e eu tô gravando aqui com o ventilador do lado. Se tiver algum ruído aí, é por causa disso, tá? Me perdoem. Vamos ver se o pop filter aqui do negócio aqui do microfone funciona. Mas eu não vou desligar não, porque senão eu vou ter que gravar nu. E aí não vai dar certo. Apesar que talvez tivesse uma audiência, né? Já pensou? Eu tenho às vezes vontade de exibir meu portfólio no OneFans, né? Mas eu me seguro, né? Deve dar mais dinheiro que isso. Será? Será? Não sei, né? O que eu tô fazendo podcast, né? Eu treino pra quê, né? Tô pensando. Enfim. Vamos voltar pro assunto aí. O Pitacos no Tiff acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, no YouTube, tá bom? Quando não tem podcast eu aviso pra vocês e tal. Eventualmente pode não ter. Eventualmente teremos que mudar o dia, na verdade, do podcast, porque eu vou começar a dar aula às quintas-feiras. Tô vendo aqui qual será o melhor dia. Provavelmente eu vou começar a exibir às quartas-feiras. Ou eu gravo os episódios que normalmente eu faço ao vivo com convidados, né? E exibir na quinta. Depois dá a sua opinião aí, o que você acha melhor. Eu continuo na quinta, sempre 8 da noite, mesmo que seja gravado. Ou faço live realmente às quartas-feiras, né? Tô vendo aqui, tô pensando como vai ser da melhor maneira. Porque o podcast acontece comigo, como você tá vendo e ouvindo aqui no YouTube. Mas também se você estiver fazendo a mesma coisa no Spotify, na Apple, na Deezer, curte, favorita, adiciona a sua playlist. E se estiver no YouTube, além de curtir, também se inscreva no canal. Além desses episódios somente comigo, também tem episódios com convidados, né? E aí é diretamente dos estúdios. Eu tô fazendo aqui atualmente na Midi, na Mocha. E aí eu faço ao vivo. Por isso que tem essa interação, vocês enviam perguntas. Eu pego algumas perguntas, principalmente no final, pra passar pro convidado. Vou ver, vou ver se eu continuo dessa maneira, mudando o dia. Ou se eu faço gravado e depois publico na quinta-feira mesmo, tá bom? Mas o importante é que sempre estamos aqui. O podcast continua. É um projeto que eu quero continuar, quero masterizar. E nesse episódio, eu vou falar sobre um tema que é recorrente aqui no canal. Porque é um tema comum dos designers que eu acho que não vai mudar. Assim, entra ano, sai ano, entra geração, muda termos, práticas, metodologias, enfim, cargos. Mas uma coisa não muda, que é a importância de ter um portfólio. Então, eu vou falar sobre isso nesse episódio. E antes de falar sobre portfólio, eu quero te lembrar que é importante ter o seu próprio portfólio num site. Um site seu, um site próprio, com o seu domínio. Onde você mostra o que você quiser, apresenta, sobe o que você quiser, com liberdade, sem ficar refém de rede social. E onde você pode subir o seu site portfólio? Na Hostinger. Então, aprende o WordPress, aí, trabalha com Elementor, por exemplo, uma ferramenta Low Quote. E cria o seu portfólio, coloca numa hospedagem como a Hostinger, que você gasta pouco. Então, é um valor muito baixo, menos que um lanche do McDonald's, menos da metade do que um lanche do McDonald's por mês. Você tem o seu link, seu e-mail, seu nome no Google, de maneira mais fácil, mais encontrável. E numa hospedagem segura, numa hospedagem rápida, maior hospedagem em números de clientes no Brasil. Então, fica aqui a minha dica pra você. Acesse o meu link, hostinger.com.br barra TIF. Aí, você insere o cupom TIF. Assim, você vai ter mais desconto ainda, dependendo do plano que você escolher. Tem domínio grátis e também tem o QR Code sempre na tela aí pra você escanear e conferir, beleza? Vamos falar de portfólio? Porque esse assunto é importante. Portfólio é um tema muito importante pra gente. Por mais que, conforme a evolução da nossa carreira e também com a sua gama de contatos, às vezes, né, às vezes a gente pode não acabar com ele, não deixá-lo de canto de forma permanente, mas às vezes ele fica um pouquinho realmente mais escanteado, né? Mas até você chegar nesse nível, demora. Demora. E uma coisa super importante, que é o tema desse podcast aqui que eu quero trazer pra vocês sobre portfólio, é que ninguém, ninguém tá nem aí pro seu portfólio. E isso é muito bom. E eu vou explicar por quê. E como você pode utilizar desse ponto a seu favor. porque a gente pensa que as pessoas se importam conosco, né? Se importam porque é aquilo que a gente tá vestindo, tá fazendo, o que a gente tem no portfólio. Mas, na verdade, as pessoas estão andando pra gente. Tem um cara no Instagram, que ele fala, acho que, sobre inteligência emocional, eu não sei se ele é psicólogo, eu não lembro o nome dele, sinceramente. É um cara, ele, tipo, é meio branco, alto, assim, tem um olho claro, e ele faz uns vídeos, tipo, no meio da rua. Ele, sei lá, se joga no meio da rua, sobe em cima do muro e fala assim, Ah, ninguém tá nem aí pra você, tá vendo? Você fica com ansiedade aí, pensando que as pessoas estão te olhando, mas ninguém tá nem aí. Eu tô fazendo, sei lá, malabarismo aqui, ninguém tá nem aí. As pessoas continuam com as vidas delas, seguindo o caminho delas. E, no caso do portfólio, fazendo essa associação, é a mesma coisa. A gente se preocupa muito com o nosso portfólio, no sentido do que as pessoas vão achar. O que as pessoas vão, ou melhor, como que as pessoas vão julgar o nosso trabalho. Como que as pessoas vão olhar pro nosso portfólio, pra aquele case. O que elas vão pensar. E, na verdade, elas não tão nem aí. Não tão nem aí. O portfólio, sinceramente, é importante pra gente e pra pessoa que vai te contratar somente naquele momento. Então, a pessoa bate o olho, e às vezes, literalmente, bate o olho somente. E pronto. Já vai decidir ali, já vai ter um norte, depois ainda que segue. Ela vai ver outros portfólios, vai ver outros concorrentes, ou não. Ou vai fechar o trabalho com você. Depois ela vai até esquecer o que você fez. Então, essa síndrome do impostor que nós temos referente ao nosso portfólio, em exibir o nosso trabalho, logicamente não faz sentido. Claro que a gente sabe que as coisas não são lógicas, né? Ainda mais a gente que trabalha com design. Não são só necessariamente lógicas. E tem todo o viés emocional, sim, né? De ansiedade. Mas se a gente começar a pensar o nosso portfólio cada vez mais de maneira mais racional, cada vez mais de maneira profissional, talvez a gente desapegue um pouco do filho. Desapegue um pouco do nosso portfólio, que a gente vê muitas vezes como filho. E a partir disso, a gente tem mais possibilidades para ousar, para publicar os trabalhos, para não ficar pensando o que vão falar, o que vão julgar e etc. Porque ninguém está nem aí para o seu portfólio. As pessoas vão ver o seu portfólio quando você divulgar. As pessoas vão ver o seu portfólio quando você enviar. Se não, não vão olhar. Tipo, tem alguns casos, sei lá, eu, por exemplo. Não que eu seja foda, pica, nada disso. Mas as pessoas eventualmente procuram meu nome na internet, né? Para saber quem eu sou, sei lá. Ver no histórico, se confiar, para ver se é confiável comprar um curso e tal. Então, no meu caso, inclusive meu portfólio está bem desatualizado, tem que atualizar lá. Então, no meu caso, ainda tem um pouquinho de pessoas que talvez encontrem meu portfólio, pesquisem e tal, e queiram saber mais. Mas, tirando pessoas assim que se propõem a produzir conteúdo, que são um pouquinho mais públicas, né? Não vai ter acesso, não. Seu portfólio não vai ter acesso. Até por isso, você pode contratar uma hospedagem baratinha, que nem a HostGear ter um plano lá bem baratinho, bem em conta, que acaba no seu bolso, não vai custar praticamente nada para você. Vai ser menos que uma Netflix, que uma Amazon por mês aí para você. Até por isso, você pode trabalhar com calma. Você pode escolher a B dos seus trabalhos, que você vai colocar lá. Então, não precisa ficar se preocupando muito com o seu portfólio. no sentido de querer fazer o melhor possível para que as pessoas vejam que você é o melhor designer do mundo e tal, etc. Não, não é assim. Claro que você vai fazer o melhor possível dentro das condições que você tem atualmente, né? Você vai fazer com zeus, você vai fazer com capricho. Mas não precisa ficar com excesso de detalhes, de detalhes não, de perfeccionismo. Não precisa disso. Você precisa ter um portfólio ali que as pessoas consigam enxergar o seu trabalho, consigam entender aquilo que você fez, você explicar o seu processo criativo, o seu processo técnico, o seu conceito, o que você entende como visão de design e pronto. Mais ou menos assim. E você pode exibir no Behance, você pode exibir no seu site, você pode exibir onde quiser. Também não tem problema. Tinha muito antigamente, né? Eu não sei se hoje em dia, mas antigamente a galera pensava assim, ah, não vou colocar meu trabalho no Behance porque lá só tem trabalhos fodas, não sei o quê. Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Outro ponto também que é importante falar, é que mesmo que o seu trabalho esteja ruim, mesmo que o seu trabalho não seja aquilo que você espera, mesmo assim você tem que ter um portfólio, mesmo assim você tem que exibir o seu trabalho. Você tem que colocar em algum lugar, algum link. Não rola colocar portfólio em PDF, mandar por e-mail. Não rola colocar portfólio em G-Drive. Rola, mas menos colocar em Instagram, né? Pode ser uma plataforma para mais divulgação, não necessariamente de portfólio, né? Apesar que aqui já é um pouquinho mais complexo o assunto. Mas o fato é que você precisa exibir o seu trabalho para poder conseguir outros trabalhos. Outros trabalhos vão fazer você evoluir, você vai melhorar aquilo que você faz, o seu ofício vai ficar melhor, vai ser aperfeiçoado. Aí você atualiza o portfólio com esses novos trabalhos e vai nesse ciclo, nesse giro. E no caso de publicar os trabalhos, mesmo que eles não sejam tão legais assim, e principalmente acontece isso no começo, é legal lembrar que ninguém vai ver, tá bom? Então ninguém vai ver, ao menos que você envie. E mesmo que as pessoas vejam, elas não vão ficar presas àquilo de, nossa, apontando o dedo e falando de você por uma semana. Porque elas não estão nem aí. Inclusive o recrutador também. Não tenha vergonha de colocar o seu trabalho no ar. Não tenha vergonha de trabalhar o seu portfólio, o seu site portfólio. Faça isso. Tenha consciência que é um trabalho de lapidação, de melhora contínua. Ok, você não está no que você quer ou agora, mas você vai trabalhar para chegar onde você deseja. Mas isso não anula o fato de ter que exibir o trabalho em algum momento. E mesmo que você exiba o seu trabalho para alguém que, sei lá, que julgue que está ruim, enfim, você colocou um trabalho ou submeteu o seu portfólio, sei lá, vou pensar uma hipótese aqui. Tipo, o seu trabalho está mais júnior e aí você submeteu para uma vaga sênior. Ou se esperava que você tivesse um trabalho mais de sênior. A pessoa que vai ver aquilo ali, ela vai ver no momento e vai descartar. E pronto, vida que segue. Ela também não está nem ali, ela não vai perder muito tempo com você. Percebe que a gente se preocupa muito com aquilo que as pessoas vão falar, com aquilo que as pessoas vão pensar sobre nós. Mas na verdade, na maioria esmagadora dos casos, as pessoas não vão nem lembrar da nossa cara daqui uma hora. Então você mandou o currículo, mandou o portfólio, o cara olhou assim, esse trabalho aqui não é para mim. Esse trabalho não é para ele, na verdade. Esse trabalho aqui é mais para uma pessoa mais avançada. Ele vai descartar você e pronto, vida que segue. Então não fique com medo de subir o seu portfólio. Não fique com medo de publicar os seus trabalhos. Aproveite essa razão que as pessoas não estão nem aí para o seu portfólio como um benefício, como algo muito bom, algo que você pode experimentar, algo onde você pode testar, algo onde você é livre, é seu. Utiliza desse artifício. Não fica preso ao perfeccionismo. Não fica preso a achar que as pessoas vão julgar o seu trabalho. Elas podem julgar no primeiro momento e falar, nossa, o trabalho não está tão legal ali, mas pronto, é isso. E vida que segue. Tá bom? Eu super consegui trabalhos. Eu estou aqui falando com você porque eu trabalhava, eu mexia, eu publicava muito o meu portfólio. E mesmo em vagas que o meu portfólio não condizia para conseguir aquele emprego, aquele cargo, mesmo assim eu consegui ter algum respaldo, algum feedback, sei lá, ter algum respeito por ter um portfólio, que ter enviado, por ter tido a coragem, a proposta de enviar o meu trabalho. Portanto, mesmo o não que eu recebi, ainda foi válido. Mesmo sendo louco, tendo submetido a vagas que não estavam ali dentro das minhas capacidades, em algumas delas eu consegui algum aprendizado. Faça isso, é sua carreira. É algo que você tem o controle, então faça por você, sabe? Vai pra cima. E é algo também cambiante, né? A gente muda toda hora, todo momento, os cargos mudam, a área da tecnologia, então, pelo amor de Deus, você nem sabe o que vai ser amanhã. Então, não vacila no hoje, né? Não fica preso nessa parte de síndrome do impostor, nesse perfeccionismo de fazer trabalhos, ou tentar trabalhos perfeitos para o seu portfólio, de tentar criar o portfólio perfeito. Não, faz e vai melhorando aos poucos. Vai trabalhando o método Kaizen, né? Melhora a pontina. É assim que funciona. E saiba que ninguém quer saber do seu portfólio, ao menos que você envie. Ao menos que a pessoa seja apaixonada por você, aí ela está olhando realmente você, porque ela quer seu corpinho. Aí a gente vai voltar no assunto lá no início do Olimponso. Talvez você está exibindo o seu portfólio no real. Mas tirando isso, as pessoas não vão atrás do seu portfólio. Você não é tão importante assim. Eu não sou importante assim. As pessoas vão ver quando a gente enviar. E vão ver por aquele momento, depois... Ô, memória RAM já era. Acabou, pagou. Desligou o computador, já era. Percebe? Não deixe de publicar o seu portfólio por síndrome do impostor, por todas essas outras questões que eu tentei abordar aqui no vídeo. Publique o seu portfólio. Faça o seu portfólio. Coloque pra jogo. E... É assim que a gente consegue trampa. É assim que a gente também percebe onde talvez esteja errando. E pode melhorar. É assim que a gente também melhora a nossa própria visão de design, né? A gente vai fazendo as coisas, vai percebendo os pontos fortes, os fracos e vai evoluindo, tá bom? Publique o seu portfólio. Se você quiser ter dicas sobre portfólio, eu tenho um curso que é o Desafio de Portfólio. Ele é o mais barato, ele é R$ 47,00. Só você entrar lá no site do Tiff Offsign, você encontra o link do Tiff lá no Instagram também. E lá tem várias dicas sobre como você publica o seu portfólio, como que você pode fazer pra contar o case no seu portfólio. Coisas que eu utilizei, que serviram pra mim. Inclusive, tô pensando até em colocar mais conteúdo sobre nesse curso. E, com certeza, uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo é ninguém tá nem aí pro seu trabalho, pro seu portfólio. Então, era essa a dica que eu queria passar pra você nesse episódio. Sobre portfólio ainda, eu tenho lives de analisando portfólio e pretendo voltar a fazer. Não vou prometer data, mas pretendo voltar a fazer pra ajudar vocês. Eu também aprendo analisando portfólios. É um tipo de live bem legal que eu fazia. E o Pitacos do Tiff, as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, seja comigo, com a minha quinta série aqui falando besteira, seja com convidados trazendo mais inteligência pra você. Sempre com o apoio da Hostgen, onde você pode publicar o seu portfólio. publica menos de R$10, você consegue... Agora, exatamente, eu não sei se dá menos de R$10, mas menos de R$20, certeza. Menos de R$15, certeza. Você consegue ter a sua hospedagem, o seu e-mail, o seu portfólio. Você aprende uma nova habilidade. E, assim, você também vai agregando mais valores, mais possibilidades aí no seu currículo, na sua carreira. Acesse aí, o link tá na descrição, hostgen.com.br, barra Tiff, insere o cupom Tiff, pra você ter desconto, dependendo do plano, ter até domínio grátis, beleza? Se você tá escutando Spotify nas outras plataformas, também favorita, deixa o like, se inscreva, vai lá, vai adicionar na playlist pra que a gente possa crescer. Se você tem alguma dúvida, alguma questão sobre portfólio, sobre design, manda pra mim no Instagram, então segue lá. Instagram, Tiff of Design, LinkedIn, Tiff of Design, também tem o David Art. Então, vou indo nessa, até o próximo episódio do Pitacos do Tiff, publica o seu portfólio. Quero ver, no próximo episódio, se você vai mandar mensagem pra mim e falar olha, eu tô escutando um novo episódio aqui, mas eu publiquei o meu portfólio já, viu? Quero um áudio assim, manda pra mim, lá no LinkedIn ou no Instagram. Beleza? Até o próximo episódio. Forte abraço, até mais, valeu, fui. Estuda aí, galuxo, estuda aí, galuxa. Sempre.